Você falou sobre a questão de pessoas que têm acesso à internet, crianças e adolescentes, e que muitas vezes elas são induzidas a viajarem, a ter questões de prostituição. Mas quando essa indução é realizada dentro de uma comunidade mais pobre, qual seria a orientação que você daria para tantas pessoas, os pais quanto as crianças, que são induzidas? Nós temos bons exemplos, inclusive, em cidades abertas, em cidades, onde até a própria polícia, junto com organizações não-governamentais, vai orientar os pais sobre a necessidade, e perguntar em que sentido eles usam os chamados de comunicação, perguntar de onde vem determinado o dinheiro da prostituição, e, inclusive, também criar uma ideia das possíveis consequências de uma saída da criança, da sua própria comunidade, que não é exatamente, vou dizer, que agora a pessoa vai contar todos os seus contatos com os seus pais, vai escrever, talvez uma carta, o pai, a mamãe, eu estou bem, mando-me-se fogo e dinheiro, assim, dando a impressão que está tudo em ordem, mas na verdade não é. Só está, dizer, isso não é a realidade, isso só para tranquilizar a própria civilização. O problema que eu observei, às vezes, é que os próprios pais, envolvendo a operação da prostituição infantil, às vezes recebem até um pouco de dinheiro pelos clientes ou pelos donos do esquema. Então, assim, se criminalizando, se incriminando, na verdade, então eles não vão mais ter muito interesse em, de por, se tornar testemunhas, então, está bem, não sei, o perigo, ele se deixa columpiado e bastante alto. Existem, nesse sentido, várias fontes, mas sobretudo, claro, conversa com as pessoas. Você sabe que, no aeroporto, nos aeroportos, nos bares, nos hotéis, então, em qualquer lugar, não tem um panfleto, não, na futebol de pessoas e crime. Então, mas a pergunta é, quem deve entender o que é, na verdade, o tráfico de pessoas? As pessoas, muitas vezes, não entendem isso. Eles tratam isso simplesmente como, assim, a prostituição, nada mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.